Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês e eu vou mostrar todos os meus romances de época. Isso mesmo, todos os meus romances de época. Só da minha estante eu tenho sete nichos voltados para o romance de época e também para o romance histórico. São mais de 250 livros. É gente, eu sei, tá? Eu exagero, mas é um dos meus gêneros literários favoritos. Então senta, faz um chazinho, pega o suco, uma pipoca para acompanhar esse mini tour dentro da minha estante. Mas antes de eu mostrar todos os meus livros, eu quero contar para vocês que a gente está numa semana muito especial aqui no Livros e Fuxicos. Nós vamos comemorar os 200 mil inscritos do canal. Eu estou muito feliz. Todo mundo que comentar nos vídeos dessa semana vão receber alguns prêmios. E para participar é muito simples. É só você ir aqui na aba de comentários desse vídeo, olhar o primeiro comentário fixado, que lá eu vou explicar qual vai ser o tema, as regras e como vai funcionar. Não é um sorteio, gente. A ideia realmente é premiar você, que já faz parte do Livros e Fuxicos. E aí Vou tirar da estante para vocês conseguirem ver todos os meus romances de vídeo. Livre para recomeçar e volte para mim, que são os meus livros, os meus romances de época. Gente, tanto romance de época lido, tanto romance de época na estante. Você acha que eu ia escrever um livro de outro gênero? Mas vale dizer que esses romances de época são o que, amor? Lindos. Lindos. Olha que capa. Que capa. Olha essas capas que lindas. Então se você ainda não conhece, os links estão na descrição do vídeo. Bom, como vocês já sabem, eu organizo a minha estante da direita para a esquerda. Então aqui a gente começa com os romances de época, que na realidade são romances históricos. Então ele tem um fundamento histórico maior que todos os outros livros que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E a gente começa na letra A. Então aqui eu tenho Um Amor Perdido Romance histórico com uma pegada de guerra O Diário de Mr. Darcy, que foi uma autora que gosta muito dos livros da Jane Austen e escreveu uma versão de Orgulho e Preconceito na visão do Darcy. Anne de Green Gables. Eu adoro essa história. Tem adaptação na Netflix maravilhosa também. É um livro super divertido, que tem uma coisa de infância, de crescimento, muito lindo. Temos Um Cavaleiro em Moscou A Duquesa, da Daniela Steele E aí nós temos outros livros dela. Uma Mulher Livre Nossa, que bonita capa. Bonita, né? E Zóia, que esse livro é bem antigo. Da Dina, uma autora super recomendada por vocês. Eu tenho O Perfume da Folha de Chá, que é um romance de época também, mas com uma pegada histórica bem rica. E eu tenho muita vontade de ler. Tem também A Amante do Rei, que é um romance de época, com uma pegada histórica também e que se passa dentro da corte de um rei. E ai, como essa protagonista sofre. Da Florencia temos O Que Dizem Seus Olhos e também tem Cavalo de Fogo. E essa é uma edição importada de Portugal. Essa autora, ela demorou muito pra vir pro Brasil. Na realidade, o primeiro livro dela por aqui foi lançado ano passado e ela é uma autora super reconhecida, muito recomendada. E aí eu fiz o quê? Comprei um livro lá em Portugal. Não li, mas comprei. Só fui ler quando foi lançado no Brasil. Mas tudo bem. Um clássico, só é para todos. A Rosa Rebelde, que eu confesso, comprei por causa da capa. Meu Pecado. O Tatuador de Achevitz, que é um dos meus romances históricos favoritos. Eu amo esse livro. Eu choro, eu choro toda vez que eu vou falar dele. Vários livros de quem, gente? Da Lucinda, uma autora que vocês vivem recomendando por aqui. A Rosa da Meia-Noite, A Casa das Orquídeas, A Luz Através das Janelas. Não tinha luz, né, dentro da janela. E eu pus um é ser mais na ilha de janela, mas tudo bem. A Garota do Penhasco e As Sete Irmãs. Temos também A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Eu amei esse filme. Você também gostou, né, amor? Esse filme é muito incrível. E eu quero muito ler esse livro. Tá no Kingdom Limited, viu? Os protagonistas são maravilhosos. Tem também Uma Certa História de Amor. E aqui é a neta contando a história da avó. Então, por isso que tem essa pegada de época. Temos a Maria Duenas. Ai, que eu conheci essa autora e como ela é simpática, gente. Temos o Tempo Entre Costuras, que tem adaptação, viu? E a série está disponível no Netflix. As Filhas do Capitão. Aqui a gente está em Nova York, em um período histórico muito rico. Fala muito sobre discrepância social. Eu adoro as temáticas que essa autora aborda nos livros dela. E temos também Destino Latim Planza. Olha essa capa dura, que linda. Olha essa capa, amor. Nossa. Bonita, né? E esse livro, gente, ele teve os direitos de adaptação comprados pela Amazon Prime. Ou seja, vamos ter romance histórico também por lá. Agora, vários livros da Philippa Gregory. Que, pra quem não sabe, é a autora que deu origem à série Studors. Primeiro, A Princesa Leal. Segundo, O Amante da Virgem. O Lobo da Rainha. A Outra Rainha. A Rainha Domada. E também temos uma outra série dela, Rainha Branca. Da Paulina Simmons, temos O Cavaleiro de Bronze. Que também fala sobre horrores de guerra. Mais um livro sobre rainha. E aqui, A Tristeza da Rainha. E uma fábula que também tem um pezinho lá na história medieval. E que também foca no romance. Então, tem essa coisa de romance de época. A Princesa Prometida. Esse é um nicho, gente, especial da Jane Austen. Então, aqui a gente tem vários livros e edições lindas da autora. Vocês sabem que é uma das minhas autoras favoritas. Aqui, eu tenho Orgulho e Preconceito. A Pequena Jane Austen. Que foi um livro que eu ganhei de uma leitora. E que já é um livro que eu vou usar muito com a Júlia. Porque é um livro que você fala sobre orgulho e preconceito. E, ao mesmo tempo, sobre números. Então, ajuda a criança a contar. E eu tenho essa edição azul lindona. Com todos os livros da autora. Tenho aqui as Irmãs Bronte. Que estão o quê nesse nicho? Fora. 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 Elas não deveriam estar aqui. Mas estão aqui porque... Mas acho que ficou bonito. Ficou bonito. Isso. Não vou mentir. Não. Uma edição ilustrada de Orgulho e Preconceito. Edições nacionais com capa dura. Dos livros finalizados e publicados da Jane Austen. Uma edição linda. Que eu esperei muito por ela. Com todas as obras da autora também. E que eu queria porque... Teve uma época que eu estava doida nessa cor, né amor? Que tudo era essa cor. E eu queria um livro com essa capa. Outra edição de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito e Mangá. E está o quê? Do lado errado? Porque Mangá está do lado errado. Ah, eu amo essa edição. Edições de bolso. A aba de Edna Artender. Lady Susan. E esse box que tem Emma, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Temos uma mini biografia ilustrada da Jane Austen. Ai, gente. Uma coisa mais bonita. Temos uma edição de Persuasão. Com essa capa emborrachada e linda. Orgulho e Preconceito e uma edição um pouco mais moderna e recente. Uma edição importada de Razão e Sensibilidade. Outra edição de Razão e Sensibilidade. O primeiro box que eu comprei com os livros da Jane Austen. Que, gente. Essa tradução é péssima. E aí tem Orgulho e Preconceito. Preconceito, Persuasão, Razão e Sensibilidade, Emma, Montsfield Park e Abadia de Northender. Temos aqui Orgulho e Preconceito em quadrinhos. Uma edição capa dura de Lady Susan. E uma edição capa dura com as obras inacabadas da autora. Que são livros, gente. Que ela não terminou. Que foram publicados mesmo assim. Esse box lindo e maravilhoso com as grandes obras de Jane Austen. Abadia de Northender. Olha essa capa, amor. Olha essa. Persuasão. E... Essa é bonita. Olha, as três são lindas. Pelo azul rosa. Muito bonito. Muito bonito, né? E aqui eu tenho uma outra edição importada de Jane Austen. Ah, essa é de tecido. Nossa, essa é massa. Isso. Com todas as obras da autora. Olha que lindo, gente. É tudo tecido. Ele é costurado, a capa. Está organizado por ordem alfabética. Então nós começamos com o livro da Amanda Quick. Que é uma autora muito reconhecida dentro do Somos de Época. Eu ainda não li nada dela, mas está na minha lista. Depois eu tenho todos os meus livros da Babia 7. A Promessa da Rosa, que é um dos meus favoritos. O Despertar do Lírio, que é a continuação da Promessa da Rosa. Só que aqui a gente tem a história da irmã da protagonista. Não me esqueças que também é uma continuação indireta. Mas aqui nós estamos falando dos filhos dos protagonistas dos livros anteriores. E Lágrimas de Amor e Café, que é um novo lançamento da autora. Que eu já falei dele aqui no canal. É um romance de época muito incrível que se passa no Brasil. Outra autora super reconhecida dentro do romance de época é a Beatrice Small. Eu ainda não li nada dela. Mas é um romance de época com uma pegada medieval. Muito recomendado. Está na minha meta de leitura. Dizem que é ótimo. Tem o Karina Risse. Eu tenho os três primeiros livros da série Perdida. Perdida, Encontrada, Destinado. Também tem o Kent Camp, Castelo das Sombras e A Casa das Máscaras. Esse é o segundo. E o terceiro livro de uma série que eu gosto muito. Mas o primeiro volume eu não tenho nesse formato aqui. Eu tenho só em formato de banca. Mas é maravilhoso. Outro romance de época com pegada medieval tem o Segredos dos Olhos de Lady Clary. Da Carol Tornet. Da Kiara tem todos os livros já publicados da série Clube dos Devaços. A Baronesa Descalça, que é o primeiro. As Inconveniências de Um Casamento, que é o segundo. Uma Certa Dama, que foi considerado um spin-off. E O Lobo do Império, que foi o último lançado. Um romance de época que eu importei de Portugal. Eu tenho Ligações Proibidas. Que é uma autora que escreve muito bem romance de época. Mas pra quem gosta de sensualidade. E essa edição ela é muito linda. Eu amo essas edições importadas. E uma dica legal, gente. Esse romance de época tá no Kingdom Limited. Então se você assina é uma ótima dica pra você conhecer. Tenho aqui uma das minhas edições mais bonitas. A Viajante do Tempo, nessa edição antiga. Da Editora Roco. Meu sonho é ter a série inteira com essas capas. Eu acho muito bonita. Esse livro é lindo. Tem resenha no canal, viu? Bodas de Fogo. Outra autora que é super reconhecida. Pra quem gosta de romance de época. Ela tem vários romances de banca já publicados. Outra autora que eu fiz a festa importando em Portugal. Foi a Emma Wilds. E eu importei Lições de Sedução. Uma Aposta Perversa, que veio pro Brasil. Viu, gente? Já tem uma edição que vocês conseguem ler. E também Um Homem Imortal. São romances de época que sempre tem uma pitada de recomeço. E muita sensualidade. Outro romance de época. Mas agora também com uma pitada um pouco mais histórica. Porque nós estamos dentro da corte do Henrique VIII. E aqui é Cheque Mate da Rainha. Mais um livro importado de Portugal. Príncipe Corvo. Da Elizabeth Hoyt. Li esse livro nessa edição aqui. Muito bonita. E muitos anos depois. A trilogia foi lançada aqui no Brasil. E a gente tem então O Príncipe Corvo. Que eu gosto muito desse livro. O Príncipe Leopardo. E O Príncipe Serpente. Da mesma autora a gente tem outra série que está sendo publicada aqui no Brasil. E eu tenho os dois primeiros. Gosto da Tentação. E O Sabor do Pecado. Mais um livro que veio direto de Portugal. O Beijo Encantado, da Heloisa James. Amor, por que você tem tanto livro importado de Portugal? Porque não existiam romances de... Olha só. Que desespero, né? Não existiam. Não tinha muito. Era muito difícil de achar. E eu fazia o quê? Eu estourava meu cartão de crédito comprando em Portugal. E depois veio para o Brasil. Quando a Bela Domou a Fera. Primeiro. Eu amo esse livro. Um Beijo a Meia Noite. Que é igual esse aqui. E A Duquesa Feia. Temos outros livros publicados dessa série. Mas eles não estão na minha estante. Porque eu acabei de ganhar eles. E ainda não arrumei espaço para colocar eles aqui. Outro livro muito indicado por vocês. Amor de Redenção. Que também está no Kingdom Limited. Também é uma das minhas próximas leituras. Uma autora que é reconhecida como a precursora dos romances de época. Eu tenho dois livros dela. Ovelha Negra. E A Indomável Sofia. Que também tem resenha aqui no canal. E aqui no cantinho eu tenho os livros da Hannah Hall. Eu tenho o Destino das Terras Altas. Essa capa é top demais. Bonita, né? E eu tenho uma série dela. Que foi uma das primeiras séries de época. Que foram lançadas aqui no Brasil. Que é composta por Evidente. E ó. Olha, amor. Era um luxo as fitinhas. As fitinhas assim eram uma coisa maravilhosa. A Intuitiva. A Sensitiva. E o último volume que é O Escolhido. Não tenho certeza. Mas até onde eu sei. Cada livro vai narrar a história de um personagem diferente. Esse nicho começa no Jota. Então nós temos os livros da Judith Macnaldo. Pra abrir o nicho. Temos Em Busca do Paraíso. E Alguém para Amar. Esses livros estão sendo relançados. Essas são as primeiras capas. Ah, que bom. Não são as primeiras. Na realidade existem edições ainda mais antigas que essas. Algumas das novas edições da autora. Um Reino de Sonhos. Nossa. Até você chegar. Gostou da capa, Marta? Gostei do Tom. Whitney, meu amor. Agora e sempre. E também Algo Maravilhoso. E temos também Tudo Por Amor. Outro romance de época da autora. Só que esse se passa em 1976. Eu acho que essa é a capa mais bonita que eu já vi até agora. Sério? Muito linda. Lindo, né? Os tons, né? Mais livros importados. Eu tenho aqui Força do Desejo. E Tabu. Gente, esse também foi um dos meus primeiros romances de época lidos. E eu sou apaixonada por essa capa. Ela tem esses detalhes em prata, fitinha. É um romance muito bom e é super sensual essa autora, viu? Posso falar? Fala, amor. Fala. O que você achou? Essa capa tá meio estranha, né? Ô, louco. Ela é linda. Quantas vezes eu já respondi tag aqui no canal falando isso? A capa mais bonita da sua estante eu pegava essa. Uma autora que está sendo republicada aqui no Brasil, gente, mas que essas eram as primeiras edições do livro dela. E aí é Meu Querido Guerreiro, Desejo Rebelde, A Dança das Sombras. Mas eu vou mostrar pra você agora as edições que a editora Universo dos Livros tá trazendo. Esplendor da Honra, Um Amor para a Lady Joana e A Lady de Lion. Olha essa Lady de Lion, que gata. Temos também Madrugada de Desejo, que é um dos meus romances de época favoritos. Eu amo e tem muita gente que... Ela ali botou os pups pra jogo. Botou os peitinhos pra jogo, né? Tá ali com super decodão. E é mega divertido esse livro, gente. Mais livros importados. Temos aqui Um Toque de Perversão. Que título, né? Nossa, que título e que capa feia. E Um Toque de Escândalo. Essas são as edições de Portugal. Eu comprou sempre que tinha fita. Ah, comprei mesmo. Temos também Eden Broke, que é um romance de época muito fofo. Pra você que é jovem procurando uma dica de leitura. Leia, 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 leia. Tem no Kingdom Limited, viu? O Chá do Amor, que é uma edição que ela tá bem velhinha. Mas é um livro que eu queria há muito tempo. Foi um dos primeiros romances de época lançados pela editora Planeta no selo da essência. E, gente, está na minha meta de leitura. Eu quero muito ler. Brumas do Tempo, que é um romance de época com os Highlanders. Fala, beleza. Você já botou um homem fortão pra ter a família dele no livro. Porque eles colocam, né, amor? O castelo do Highlander. O que? O tio xadrez. E aí, homem, amor? Entendeu? É uma coisa... É o castelo tão lá que você quase nem enxerga. Na Escuridão da Noite, que também é um dos primeiros romances de época publicados pela Planeta, pelo selo da editora Essência. Eu adoro esse livro. O Projeto Jane Austen, que é um romance de época com um pouco de fantasia. Porque aqui a gente tem o quê? Uma mulher que vai criar uma máquina de tempo, vai viajar no tempo pra fazer o quê? Conversar com a Jane Austen. Eu gosto desse livro. Eu faria isso. O Lobo e a Pomba, nessa edição aqui de bolso, também é um livro que é considerado um dos precursores dentro do romance de época. E é um livro que eu já comecei a ler várias vezes, mas não consegui engrenar. Mas está na minha meta de leitura. Outro livro importado, temos O Casamento do Ano, da Laura Legan. Que essa é uma autora que eu gosto muito. E esse livro dela não veio pro Brasil. Então eu cortei porque eu queria muito ler e eu não gostei muito mais. Valeu a pena, porque é uma autora que eu amo. Que é a autora de Muito Mais Que Uma Princesa. Essa mesma autora, eu importei os outros livros dessa série. Que são Prazeres Proibidos. Já está até saindo aqui, ó. A Cama da Paixão. Ganhou Rita esse livro. E todos os teus beijos. Eu adoro essa capa. Quem que ela ganhou? A Rita? Não, amor. Esse é o prêmio das romancistas da América. Que é aquele prêmio que eu sempre falo pra você que eu tenho vontade de assistir. E agora uma série nova dessa autora, que está sendo publicada por aqui. Que eu já estou completamente apaixonada. A Verdade Sobre Amores e Dukes. Foi um dos melhores romances de época que eu li nos últimos tempos. Agora nós temos a primeira série da Lisa que veio aqui pro Brasil. E se eu não me engano, são os primeiros romances de época que foram publicados pela editora Arqueiro. Desejo a meia-noite, sedução ao amanhecer, pentação ao pôr do sol, manhã de núpcias e paixão ao entardecer. Também da Lisa temos as quatro estações do amor com Segredos de uma Noite de Verão, Era Uma Vez no Outono, Pecados no Inverno que eu amo, Escândalos na Primavera e o bônus Uma Noite Inesquecível. Esse é o nicho que aparece nos vídeos, então eu quis dar uma boa caprichada. E eu organizei os romances de época ao redor desse nicho, porque eu queria que aqui ficassem os livros da Julia Quinn. Aqui a gente começa com uma edição muito linda, de A Bela e a Fera, que é um clássico e é linda. É por isso que ele está nesse lugar aqui, não tem nenhum outro motivo. Eu tenho os livros novos da Lisa Kaplas. Como vocês viram, os outros livros dela estão no nicho anterior, por isso que aqui a gente continua com os livros da Lisa. Um Sedutor Sem Coração, Uma Noiva para Winterborn. Essa capa é muito massa. Bonita, né? Aqui já é a nova leva de capas da Editora Arquêa. Tá vendo? Ó, capa clara, sabe? Capa clara que é o... É o que te agrada, amor. Um Acordo Pecaminoso e, eu amo esse livro, Um Estranho Irresistível. Vocês acharam mesmo que não ia ter mais romances de época importado? Temos aqui Um Estranho Nos Meus Braços, eu importei, e aí como eu amo essa história. É um livro que, infelizmente, ainda não veio para o Brasil, é um volume único, e eu paguei 5 euros na época que eu comprei. E eu amo muito. Também tenho edições importadas da Julia Quinn, porque sim, gente! Se eu não me engano, a Editora Arquêa ainda não tinha lançado os livros da autora aqui. Então, eu fiz o que importei, e aí o primeiro volume, que é o do que eu, eles traduziram com o título Crônicas de Paixões e Caprichos. E o segundo volume, que é o Visconde que Me Amava, eles traduziram como Peripécias do Coração. Nossa, essa capa é demais, perfeita. Que linda, né? E olha, eu gosto que o título aqui é dourado, olha. Ah, é muito lindo. E aí, a gente tem todos os livros da série Os Bridgertons lançados pela Editora Arquêa. O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Ser Filipe com Amor, O Conde Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível. Linda essa capa, né? A Caminho do Altar. E o volume bônus, Que Viveram Felizes para Sempre. Linda a capa, né? A Julia também temos A Duologia, que eu adoro, que é Agentes da Coroa. E aí nós temos Como Agarrar o Merdeira e Como Se Casar com o Marquês. Temos também a autora Quartet Smith-Smith, e aí os livros são Simplesmente o Paraíso, Uma Noite Como Esta, A Soma de Todos os Beijos e Os Mistérios de Sir Richard. Temos a série nova dela, que está sendo publicada pela Editora Arquêa. Uma Dama Fora dos Padrões, Um Marido de Faz de Conta, que eu amo esse livro, e Um Cavaleiro a Bordo. A Duologia das Irmãs Lindon, temos Mais Lindo Que a Lua e Mais Forte Que o Sol. E também da Julia temos alguns livros de contos. A Descapa, a Lady... Ai, eu não vou pronunciar, eu vou pronunciar errado. Nós temos esse aqui, e também temos o... É o mesmo nome, os dois. Ou seja, eu vou ter que pronunciar errado. Lady Winston's Down. É difícil, né? Eu não sei, gente. E não são só escritas pela Julia Quinn, temos autoras convidadas que estão juntos, tá? E aqui no cantinho, gente, nós continuamos com algumas edições especiais, alguns clássicos. A ideia é que conforme novos livros da Julia Quinn sejam lançados, eu vou tirando esses clássicos e realocando eles da estante. Pra onde? Não sei, mas logo saberemos. Então aqui, da Jenny Austin, eu tenho essa edição importada muito bonita, de Razão e Sensibilidade. Uma edição lindona de Persuasão. Edição importada de Jenny Harry. Outra edição de Jenny Harry, essa agora em português. Mais livros das irmãs Brontë, A Senhora de Winterfell Hall e O Morro dos Ventos Vivantes. Aqui a gente tem a Anne Brontë e a Emily Brontë. Temos um dos meus livros favoritos dos últimos tempos, Frankenstein. Colette, A Ingênua Libertina, estou muito ansiosa pra ler esse livro. Uma edição queridinha de Norte e Sul, que eu preciso ler logo. E outra edição lindona de Grandes Esperanças. Nesse nicho nós começamos no H, e aqui eu tenho Minha Lady Jenny, que é uma história de época jovem. Eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler. Dizem que esse livro é super divertido. Tem também As Cavernas que Compartilhamos, que é um romance de época nacional, que também tem resenha aqui no canal. Uma trilogia de época com pegada medieval, sublime, incondicional e encontro. O que, na realidade, é um romance contemporâneo, mas que ele também tem uma pegada de época. Mais uma aquisição importada de Portugal. Esse aqui é a minha edição de A Paixão, da Nicole Jordan. Essa autora foi uma das primeiras autoras que eu li quando eu comecei a ler romance de época, então eu tinha um carinho muito grande pelos livros dela. E aí eu comprei essa edição porque eu achei ela linda. Mas os livros dela já estavam sendo publicados aqui no Brasil. Sedução, que foi o primeiro que eu li e eu amei. Paixão, que também é muito, muito bom. Desejo. Êxtase. E esse livro, gente, ele também tem uma pitada aqui surpreendente com relação ao protagonista que eu acho bem legal. E O Príncipe do Prazer, que daí as capas já começaram a mudar. Você acha feia? É que é uma coisa mais romance de banca, amor. Que a gente já tá mais acostumado com essas capas. Mas esse é o último volume da série. Talvez eu tenha um sério problema com o alfabeto. Porque eu botei o M antes do M. Mas tudo bem, gente. A gente finge que tá na ordem certa. Aqui eu tenho Traga-me para a Vida, da Olivia, que é uma autora nacional. Meg Cavucci com o Vitória e o Patife. Se você é jovem, você tá procurando romance de época jovem. Meu amigo, minha amiga, pode ler esse aqui. Pra quem não sabe, a Meg e a Patrícia Cavucci são a mesma pessoa. Então nós temos vários livros dela aqui. A Rosa do Inverno, que é um dos meus livros favoritos de romance de época. Da autora também. Esse livro é muito bom. Retrato do Meu Coração. Uma continuação indireta da Rosa do Inverno. Aqui a gente tem uma criança desse primeiro volume se apaixonando. Aprendendo a seduzir. Eu amo essa capa, eu amo esse livro. Ai, meu xodazinho. Proposta Inconveniente. Um Amor Escandaloso. Liberte Meu Coração. A Dama da Ilha, que foi um livro que eu li recentemente. Já comentei com vocês aqui no canal. E pode beijar a noiva. Começando o S aqui. Tá bem bagunçado esse meu alfabeto. Tem O Pássaro, da Samantha Holtz. Coração Indomável, da Sheila Guedes. Que é um romance de época que se passa no Brasil, na época da colônia. Meus livros queridinhos. De uma autora queridinha. A Sarah McLean. Aqui a gente tem nove regras a ignorar antes de se apaixonar. Dez formas de fazer um coração se derreter. Ai, eu adoro esses títulos. E Onze Leis a Cumprir na Hora de Seduzir. Dela eu também tenho trilogia Escândalos e Canalhas. Que é cilada para o Marquês. Amor para o Escocês. O que você acabou de falar, amor? É mais clara, Capa. E aí, é mais bonita? Claro. Essa é mais bonita que essa? Muita, ó. Fica muito escuro, ó. Entendi, mas as duas são lindas. E o último volume da série, que é o meu favorito. Perigo para o inglês. E a outra série dela, que é o Clube dos Canalhas, que eu amo. A gente tem Entre o Amor e a Vingança. Entre a Culpa e o Desejo. Entre a Ruína e a Paixão. Eu adoro essas capas. Nossa, essa é muito estranha. Você tem... Você julga muito, amor. E Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência. Também temos Suzana Enoch, que é outra autora que eu amo. Tem Herói nas Highlanders. E Como Se Vingar de um Cretino, que é um dos meus romances de época favoritos. Também tem O Que Toca o Coração, da Silva Spadoni, uma autora nacional. Conquistada por um visconde. Gente, eu nunca li nada dessa autora. Se vocês já leram, comenta aqui o que vocês acharam. Ela é muito comentada lá fora. Mas eu sempre fico enrolando pra ler esse livro. Da Tessa Dara, a gente tem a série dos castelos. Ai, como eu amo essa série. Romance com o Duque. Diga Assim ao Marquês. E A Noiva do Capitão. Dela eu também tenho os dois primeiros livros da série Spindle Cove. Uma Noite para se Entregar. E Uma Semana para se Perder. O último romance de época desse nicho. Que é Onde o Amor Se Esconde, da Veridiana Maenaka. Também já li e falei recentemente aqui no canal. Voltamos com o L. Começamos com Nas Montanhas do Marrocos. O Amante da Princesa. Que eu já li, já sofri muito com esse livro. Ofélia. Mulherzinhas. Olha que capa mais fofa. Temos os livros da Loretta Chase. O Príncipe dos Canalhas. E o Último dos Canalhas. Essa capa é linda, né? Dela também temos a série das Modistas. Que é composta por Sedução na Seda, Escândalo de Cetim, Volúpia de Vermelho e Romance Entre Rendas. Também temos vários livros da Lucy Vargas. O Refúgio do Marquês. Um Acordo de Cavalheiros. A Perdição do Maral. Ó a capa, viu? Essa capa, gente. Essa capa atrapalhou a gente, viu, Lucy? É, Lucy. Temos também Encontre-me ao Entardecer. Agora a gente tem a Lorraine. Que eu amo os livros dela. O Codinome... Você tá fazendo o X, né? Codinome Lady V. Desejo Escândalo. Amo, amo, amo essa série. Olha isso, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer da capa clara? Essa já é escura, ó. Pelo amor de luque. Qual que você acha mais bonita, amor? Lógico que é o Desejo Escândalo. Mas essa capa é linda. Também temos Marina Carvalho com O Amor nos Tempos do Ouro. E A História de Malika. Olha! Apareceu uma negra. Gostei. Ah, e essa história... Aqui a gente tem muitos personagens incríveis. Outra autora super queridinha e que eu importei um livro dela de Portugal e que eu quero muito ler. Gente, esse livro eu fiquei esperando ele vir pro Brasil, mas ainda não chegou. Eu não sei o que aconteceu. Porque ele tem relação com a série Ligeiramente, que veio pro Brasil. Que é Uma Noite de Amor. E aí nós vamos pra série Ligeiramente, que é Ligeiramente Casados, Ligeiramente Maliciosos... Adoro esse livro. Ligeiramente Escandalosos, Ligeiramente Seduzidos, Ligeiramente Pecaminosos... E Ligeiramente Perigosos. Outra série da autora que tá sendo publicada aqui é a Clube dos Sobreviventes. Mas essa só tem o primeiro, que é uma proposta e nada mais. Megan Maxwell com As Guerreiras tem Desejo Concedido, Púria Domada e Sempre Encontrarei. Aqui nós temos o Conde Cigano, Maya Benz. Ai, adoro! Com Seduzida por um Guerreiro Escocês, O Mais Desejado dos Highlanders, uma outra série dela, Atraída por um Highlander, Seduzida por um Highlander e Apaixonada por um Highlander. Rabou o Highlander? Não! Nós temos A Noiva do Highlander aqui de uma outra autora. A Adeline Hunter com As Regras da Sedução. E esse livro, gente, ele é um livro que eu importei de Portugal e essa é uma capa sobre capa. Olha a capa antiga, que linda. Hoje e Sempre e Rebelde, Um Novo Mundo. Esse livro não é necessariamente de época, mas ele tem uma relação entre as séries, por isso eu deixei junto. E pra acabar esse nicho, a gente tem um cantinho aqui livre, que eu coloquei algumas edições que eu tenho de volta para mim. E livre pra recomeçar com meus bebês. E é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha anotado várias dicas de romances de época e romances históricos também. Lembra de deixar o seu curtir se você gostou. E comenta se você quer que eu faça outros vídeos nesse mesmo estilo, com outros gêneros literários. Lembra de participar da nossa semana especial em comemoração dos 200 mil inscritos. E a gente se encontra amanhã! Beijo e até mais! Tchau! Tchau!